Olha, o empresário Eliezo Motos, ele se encontra nesse momento aqui na Delegacia de Polícia Civil registrando um boletim de ocorrência. Segundo ele, é que ontem à noite, por volta das 10 horas, aconteceu um acidente, e aí envolvendo aí mesmo a vida dele e de sua família. Eles estavam aqui nesse veículo, e aí eles vinham ali na PA-427, e do nada um animal errante, ou melhor, uma vaca, ela atravessou a via, e aí o acidente, ele realmente aconteceu. Você pode observar que a parte lateral aqui do veículo, a parte aqui, a dianteira, ficou praticamente aí toda destruída. O empresário já se encontra aqui mesmo na Delegacia de Polícia Civil registrando o boletim de ocorrência para que a delegada Fabiola Rabelo possa aí descobrir de quem era aí mesmo esse animal errante. Inclusive, você que tem aí o seu animal errante, o seu cavalo, o seu bezerro, a sua vaca aí pelas ruas e travessa da cidade de Alenquer, cuidado, viu? Cuidado, porque você pode responder perante a lei. Aqui se encontra o doutor Alexandre, grande advogado aqui de Alenquer. Doutor, o Eliezo Motos, que é muito conhecido na cidade, ele se envolveu nesse acidente de trânsito devido ao animal errante estar aí na estrada à parte de carvalho. O acidente realmente aconteceu, né? Com certeza, Alessandro. Como você pode ver, a lateral do carro totalmente acabada e graças a Deus, por ele ter uma habilidade naquele momento do acidente, ele evitou um acidente pior de capotar seu carro e aí quem sabe vinha a fatalidade de alguma dos seus parentes. Mas eu quero dizer, as pessoas que deixam esses animais soltos na rua, com certeza eles podem ser responsabilizados, tanto criminalmente quanto materialmente, civilmente, porque aí o Eliezo vai buscar os direitos dele na justiça para que o dono desse animal possa responder pelo dano causado ao seu veículo. É um crime ambiental na realidade, porque esses animais estão soltos. Os seus donos, eles não têm a cautela de prender esses animais de noite, né? Deixar preso. Como a gente vê aí, a Secretaria de Meio Ambiente, já desde a semana passada, vem aí apreendendo alguns cavalos, tirando de circulação, porque esses cavalos, eles podem vir causar um acidente com vítimas fatais. Ali, como você pode ver ali, eu estava comentando agora com você, ali nos morros, ali no quilômetro 9, ficam alguns búfalos soltos, né? Dia e noite ali, e de noite a gente não consegue ver. E quando você vem dirigindo à noite, você vem com uma velocidade mais excessiva, você quer chegar em casa, e aí pode causar um acidente, como já foi causado aqui em Alenquer, com vítimas fatais. Tá certo. Portanto, o Eliezo Mópez, ele preferiu não falar nada, mas relatou ao nosso equipe de reportagens que ele estava aí para uma determinada comunidade aqui da zona rural, e vinha aí com sua família aqui no veículo, por volta aí das 10 horas da noite, aí conduzindo mesmo a sua família. E aí, do nada, essa vaca, ela atravessou a via, e aí o acidente aconteceu. E se porventura, Alessandro, eu tenho aí um cavalo, uma vaca também, que fica circulando, eu fico aí, deixo ela mesmo circulando aqui nos bairros de Alenquer. Cuidado, fico cuidado, porque você pode responder perante a lei. Tire aí o seu animal errante de circulação, porque sem dúvidas, outros acidentes de trânsito não serão realizados aqui em Alenquer. Caso contrário, outros, claro, serão registrados. Tire aí, tire aí, tire aí, tire aí.